Pode deixar a cadeia a qualquer momento no Rio, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz foi mandado para a prisão domiciliar por decisão do presidente do STJ. O ministro João Otávio de Noronha acatou um pedido da defesa do ex-assessor da família Bolsonaro. Os advogados alegaram que Queiroz faz tratamento de câncer e corria riscos de saúde devido à pandemia da Covid-19. Ele tinha sido preso no mês passado. Estava na casa do ex-advogado de Flávio Bolsonaro, Frederic Wassef, em Atibaia, interior de São Paulo. O que causou estranheza em Brasília foi a decisão ser estendida à mulher de Queiroz. Isso porque havia um mandado de prisão preventiva contra Márcia Aguiar. Mas, no entanto, ela seguia foragida desde a prisão do marido. Na decisão, o presidente do STJ disse que Márcia deveria ficar em casa para cuidar do marido. João Otávio Noronha presumiu que a presença de Márcia é necessária ao lado de Fabrício Queiroz para que ele receba a devida atenção por causa da doença, já que estará impossibilitado de falar com terceiros, exceto com a equipe médica e com seus advogados. A decisão causou estranheza na corte. Queiroz e a esposa são investigados no suposto esquema de rachadinha dentro do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. A filha do casal, Natália, também é investigada no caso. A decisão do STJ teria agradado o Palácio do Planalto. João Otávio de Noronha já foi elogiado diversas vezes por Bolsonaro, que já descreveu a relação com o presidente do STJ como amor à primeira vista e disse que as conversas com o ministro ajudam a formar opinião sobre o judiciário. Durante o mandato presidencial, Bolsonaro pode indicar dois nomes ao Supremo, um em novembro com a aposentadoria de Celso de Mello e o outro em julho do ano que vem com a saída de Marco Aurélio. Na capital federal, dizem que ao decidir a favor de Fabrício Queiroz, que foi assessor da família Bolsonaro, Noronha se credencia para uma das vagas no STF. Outra decisão do presidente do STJ que agradou o governo foi em maio, quando Noronha derrubou decisões judiciais que mandavam Bolsonaro mostrar os exames para a Covid-19. Na época, disse que Bolsonaro, apesar de ocupar cargo público, pode manter sua intimidade preservada. No entanto, a decisão foi revista pelo STF e, na época, o presidente foi obrigado a mostrar os exames, que deram negativo.